Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do irmão do desafio, né? Do irmão mais velho e se você é novo, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ativa o sininho e deixa nos comentários um emoji, um comentário para dar uma ajuda aqui no canal, beleza? E se você já é inscrito do nosso canal aqui, Ruivinha Cereja, muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. E vamos lá para mais um episódio, esse rato tá deixando eles bem tensos, viu? Ele só tão... Tá complicado. Ai, vem conversar aqui, vem brincar de achou com seu irmão, né? Deixa eu ver, ele tá feliz, ele tá feliz, ajuda demais. Enquanto isso, o irmão dele tá fazendo alguma comida aqui. Deixa eu ver. Já ficou tenso de novo por causa do rato. Temos que encontrar formas de ganhar dinheiro, porque senão, né? Essa família não vai durar nem dois segundos e olha que a gente tem que pagar 600 de aluguel. E a gente não tem nem isso. Meu Deus, pra onde esse menino tá indo? Ninguém pode ver ele. Ó, tá dentro de casa, pra você ir lá pra fora. Hoje, eu vou tentar sair com eles, escondido, né? O Thor, nosso pequenininho Thor aqui, já apareceu a notificação que ele tá perto do aniversário dele, né? Tá chegando o aniversário dele. Vamos dar aqui uma olhada? Quando vai ser o aniversário dele? E o aniversário dele vai ser amanhã, meu Deus. Já, meu Deus. Já? Nossa, passou tão rápido. Nossa, ele só fez comida pra ele mesmo. Os outros irmãos que se virem. Que irmão, não? Eles não vão pra escola, quer dizer, ele vai pra escola, mas o outro irmão não vai, né? O mais velho. Eu vou até ver se eu consigo... Deixa eu ver se é aqui que a gente desativa. Não, não é aqui, né? Não é por aqui que eu consigo desativar. Mas lembrando que ele não vai pra escola. Você fez sua lição de casa? Porque o senhor vai pra escola. Eu vou ter que vender esse tablet aqui. Ele dá dinheiro, né? E a gente tá precisando de dinheiro. Porque vai que aparece... Aqui, pronto. Já um ajuda. Já tá ajudando. Ajuda muito. E o outro irmão tá feliz, né? Vamos ver aqui o que que tem. Ele foi dormir, coitado. Ele tá morto, porque... Ele ficou o dia todo trabalhando, enquanto os irmãos estavam aqui fazendo coisas. Nossa, já tá chorando. Deixa eu ver. Abraçar... Fazer macaquices... Apesar que eles não se dão muito bem, não, gente. Eles meio que, sabe? Nossa, nível C já. Eles não se dão muito bem, não. Ai, meu pai, que bugue. O bichinho tá aqui preso na porta. Que é isso? Vou colocar os irmãos... Pra fazer amizade no colégio, né? Eles podem conversar com outras crianças, então... Não tem problema nenhum ele fazer amizade. Com as crianças. Com outras crianças. Aí, depois, eu vou botar ele pra vir aqui. Nossa, ele tá muito... Tô tensa pra fazer... Pra fazer isso, então... Eu vou colocar depois pra ele tomar um banho. Alguma coisa ali já quebrou. Tomaram uma ducha. Uma ducha pensativa. Talvez, pra melhorar aqui... O negócio, porque não tá bom, não. Deixa eu ver aqui qual é esse buff aqui do... Buffzinho do irmão dele. Eu ajudei. De ajudar no jardim. Ai, nossa! Um que vai nos ajudar com a... Com a nossa plantação. Graças a Deus. E, enquanto isso... Deixa eu ver aqui. Nossa! Tá sujo. Como? Tá sujo, não. Tá quebrado. Tem que tá com certeza. Será que eu tento? Ele não pode falar com o adulto, né? Como é que... Como é que eu vou colocar ele pra chamar... Não, ele não vai... Aviso da escola. Ele vai recusar. Vai fingir de conta que... Ele não tá vendo nada. Nossa! Ele tá muito tenso. Ele tá morto de sono, coitado. Eu vou colocar... Primeiro pra ele... Ele colocar ele aqui pra dormir. Será que ele vai colocar? Vai, eu já tinha colocado, né? Ai, que saco... Quando a gente manda ele botar... Rapaz, eu acho que é isso, né? A autonomia deles... Estão toda doida? Eu vi isso no canal do Luke... Ele falando... Sobre a autonomia que botava pra fazer uma coisa... E eles não obedeciam. Espero que agora ele obedeça. Vai, coloca ele pra dormir. Coloca ele pra dormir que você tem muita coisa pra fazer, rapaz. Aqui ele tá entediado com o colégio. Já não podia se esperar outra coisa do Lex, né? E... Eu vou colocar você pra dormir um pouquinho. Aproveita que... Nossa, ó. Esse aqui tá... Tá flutuando. Depois eu vou consertar. E o que que ele tem, meu Deus? Dorme, homem. Dorme, nana. Nana, neném. Que a cuca vai pegar. A cesta já tá suja. Colocar na bacia. E ele tá... Super irritado. Fazendo a dever. Lavando roupa. Pronto. Ó, meu Deus. Que coisinha fofa. Meu Deus do céu. Pronto. Trancar a porta pra... Todos. Menos família, grupo. Porque senão eles vão ficar entrando aqui. Nossa, a roupa esparramada. Por tudo que é lugar. Vem dar um banho nele. Nossa, ele tá pod... Tá com vontade de ir no banheiro. Nossa, ele soltou até um pum ali. E o senhor pode acordar pra vir fazer a sua lição. Ele tá aqui, mas tá me varrendo de sono. E o futun não sai não? Será que grudou e não sai mais dele? Porque o negócio verde ali... No lugar de trocar a fralda, é melhor... É melhor dar logo um banho. Dá logo uma madeira pra ele que você vai fazer... Meu Deus. Não sujei duas da manhã. Meu Deus, que bagunça. Vai dormir. Na cama do seu irmão, não. Vem, 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 vem. Vem dormir. Já é mó tarde. Vem dormir. Meu Deus. Olha a hora que ele tá fazendo a janta. Duas, quase... Vai dormir. Vai dormir que tá tarde. Meu Deus. Esse homem não tem um pingo de paz. Coitado. E ele tá morrendo de sono. Ô, morrendo de fome. Notas subiram. Deixa eu ver. O Lex tá em oito, né? Agora. E o Clark tá em oito ainda. Mas isso não quer dizer que não há como melhorar. Pô, ave maria. Tá numa raiva. Que só Deus. Depois, limpa isso aqui. Aí, você pode dormir. Aí, você pode dormir. Pronto. E seu irmão vai fazer... O BV. Ah, ele tá indo fazer. Tá tenso demais. Deixa eu botar ele pra sentar aqui. Se eu botar aqui... Fosse bom que criança pudesse cuidar de jardinagem. Meu Deus. Essa coisinha fofinha. Aproveitar que a gente tá aqui depois. Tá muito tenso, meu Deus. Precisa de diversão. Agora, como? Eu vou fazer esse povo se divertir. Bota ele pra assistir um pouco. Mas antes, cuidar aqui desse rato, porque... Será que ele consegue? Aqui. Come o sanduíche e depois limpa, porque... Você tem que ajudar seu irmão. Aí, depois você dorme. Aqui, limpar. Deixa eu ver. Ele tá... Sujo. Ele tá sujo. Vamos tomar uma ducha. E dormir. Nossa. Deixa eu ver relacionamento com quem? Com... Com o irmão dele. Magoado. Ele tá magoado com o irmão. Tá vendo? Clark sente-se enganado por Lex. Fica perto dele. Fará Clark se lembrar dessa dor. Meu Deus. Cadê? Ele tem pra... Algum dele pra fazer... Fazer lição quando acordar, porque... Nossa, ele tá morrendo de sono. Nossa, cresceu, meu Deus. Ele vai ser o quê? Vamos aleatrizar aqui os traços. Um, dois, três. Oh, vai ser encantado. Oh, meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é essa coisinha pequenininha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisinha fofa. Ah, depois eu vou entrar no cast pra trocar roupa. Vender aqui. Será que ele dorme ainda no belso? Não, né? Poderia. Mas... Tem como? Não, não tem. Aí a gente vende. Finge que, sei lá, um vizinho aí comprou. Aí a gente finge que vendeu pra um... A gente deixa aqui no inventário. Aqui, ó. E finge que tá pra vender. Entendeu? Quando eu entrar no cast da próxima vez eu vendo. E a gente finge que foi pra alguém. Aí... Sei lá, ele anunciou e vendeu pela internet. Já que eu não tenho a expansão. Lá aqui a gente pode vender pela internet. Deixa eu comprar uma caminha pra ele. E eu vou levar eles. Pra ir... Pega, deixa eu ver. Ele, você, todo mundo. Vai com o irmão, né? Que ele não pode ir só. Pra gente colher algumas coisas aqui pra ajudar também na nossa colheita, né? E a gente vai ver se a gente acha pitaia. Tem que ser de madrugada, porque é o horário que não tem ninguém na rua. E eles não podem, né, ter contato com ninguém. Então, eu vou colocar pra eles virem aqui. Bota ele pra andar um pouquinho aqui por perto. É bom que... Os três tão pescando e não tem ninguém. Eu não posso fazer o outro ir muito longe, né? Vim pra cá. E já tá amanhecendo o dia. Meu Deus, tem que sair daqui. Às pressas, antes que alguém veja eles. Ó, já colheu pitaia. Vamos pra casa. Ó, amor. Que coisinha mais fofinha. Trabalhos extras pra fazer, tem. Aí depois você pode brincar aqui com seu irmão. Brincar aqui. Cadê brincar? Deixa eu colocar pra ele melhorar aqui. Desde baixo das cobertas. E esse rato, meu Deus, que não para de fugir. Cadê aqui? Pronto. Hum. Tá dormindo. Deixa eu ver aqui o que foi que você encontrou. Encontrou. Encontrou, não. Você... Ajudou a gente. Deixa eu... Deixa eu vender. Pronto. Vamos querer a pitaia. Vamos vender também? Porque não, né? Aí, vendemos. Não vamos vender isso. Nem isso. Nem isso. Mas, é, vamos vender esse também. Vamos ver. Pronto. Tá com fome. Deixa eu colocar aqui pra vir pegar sobras. E vamos ver aqui o que é que você tem pra vender. É, pode vender. Já temos muita, né? Pronto. Tá doido pra ir no banho? Ah, é. Eu tenho que comprar um troninho. Vou aproveitar que os vizinhos pararam de fazer o barulho. E botar eles pra dormir. Porque se não... Deixa eu ver. Eu vendi tudo. Tudo deles. Bota as duas pitaias. Só, só pra plantar ali. Deixa eu colocar aqui pra servir um café da manhã. Rados com ovo. Pra chamar todo mundo pra comer. E depois, fazer ele vir aqui. Plantar. 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 Ih, tem uma planta aqui que não tá muito boa. Eu vou botar pra ele colher tudo. E arrancar as daninhas aqui. Tá vindo limpar. Ajudar o irmão. Eles conversando aqui de boa. O irmão aqui colhendo tudo. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixa nos comentários o que você tá achando da série. Alguma sugestão. Também é bem-vinda. Um ótimo final de semana pra vocês. Beijinho e até mais.